Vamos lá, veja o que está aqui no slide. Interrupções são poderosas ferramentas que vão permitir, no caso que permitem, né? No caso, o processador realizar outras tarefas enquanto espera por um evento específico, beleza? Que evento é esse? Pode ser interno ou externo. As interrupções são ações tratadas diretamente pelo hardware, o que as torna muito rápidas e disponíveis em qualquer ponto do programa. Em outras palavras, você não está utilizando nenhum conjunto de rotinas, por exemplo, para poder tratar a interrupção. O teu próprio hardware, no caso, o teu próprio microcontrolador, processador, ele vai realizar esse tratamento de forma muito rápida. Em questões de poucos ciclos de clock, você vai conseguir resolver a questão da interrupção. E a questão de interno e externo? O que seria uma interrupção externa? Por exemplo, você, a partir de um sensor, de um botão, por exemplo, você gerar um sinal, que esse sinal vai disparar a interrupção. Vamos falar agora do microcontrolador ATmega328. Ele tem dois pinos que aceitam as interrupções, que é o pino 2 e o pino 3. Então, por meio deles, você pode adicionar outros sensores, botões, tudo mais, que possam disparar uma interrupção a fim de você realizar exatamente esse tratamento. Já o que seria interna? Existem várias, várias interrupções internas. Questões de time, por exemplo, o hot dog, a parte de comunicação, SPI e 2C. Existe toda uma tabela de interrupções que você pode encontrar dentro do data sheet a respeito de quais eventos internos faz o usufruto da interrupção. Então, só para você ter uma ideia, muitas vezes quando estamos usando algum desses protocolos ou hot dog, ou questões de time, estamos utilizando interrupção de forma transparente e que podemos, caso seja nossa necessidade, desativar algumas delas. Beleza?